Nesse último bloco do Sinotícias, vamos falar de um projeto de lei que foi protocolado na Câmara de Vereadores, um projeto que proíbe a lavagem de calçadas, vias públicas e automóveis com água tratada. A gente passou por dias difíceis com relação ao abastecimento, muitos municípios decretaram estado de emergência e em Linhares a situação também é muito complicada. O autor da proposta é o vereador Stefano Silotti, do PDT, que está aqui ao nosso lado. Tudo bem, vereador? Opa, tudo bem, Cláudio Henrique, tudo bem, TV Sim, a gente fica feliz de poder estar contribuindo num momento tão crítico, num momento tão difícil que o nosso Espírito Santo vive em algumas regiões do sudeste do Brasil e a gente, de alguma forma, tenta colaborar para isso. Vereador, eu acredito que o intuito do projeto é exatamente evitar o desperdício, né? É, exatamente. Quando a gente fez a proposta, né, dispõe sobre aplicação de multa pecuniária para o desperdício de água na cidade de Linhares e da outras providências. Essa água, a gente se trata da água tratada, né? Água que vem direta do SAAI. Na torneira ali, né? Exatamente. Então, porque hoje, Cláudio Henrique, a gente está acompanhando nossos meios, né? Às vezes o projeto é um projeto oportuno pelo momento, porque a gente vive uma grande dificuldade, que às vezes, se lá em casa, né, aquela pessoa tem aquele hábito, se lá em casa tem, para que eu preciso racionar, né? E não é assim. Acho que todos nós temos que fazer nossa parte, todos nós temos que contribuir. E esse projeto, ele visa exatamente isso, né? É dada uma advertência, posterior a essa advertência, aí sim entra no alto de infração e é levada a multa. Eu estive acompanhando alguns projetos, como o de Curitiba, durante seis anos que o projeto existe lá, apenas duas multas foram aplicadas. A gente quer também que isso aconteça aqui na nossa cidade. Nosso intuito não é fazer projeto para que o cidadão de bem, o cidadão humilde, vai ter mais um encargo para ele pagar, e sim para ele se prevenir e se conscientizar. O senhor acha que é um projeto mais educativo do que... Com certeza, né? Nosso intuito não é onerar e nem tirar dinheiro do bolso de ninguém. Mas nós precisamos nos alertar, assim, o alerta já estava aceso há muito tempo, mas agora a gente precisa de quê? A gente precisa se conscientizar de vez. É no chuveiro, é na hora da escovação dos dentes, é na limpeza do carro. Hoje, durante a manhã, eu tive a oportunidade de passar em frente à Caixa Econômica, eu tenho um amigo meu lá do Interlagos, ele faz lavagem lá, ele por carro, ele gasta média dois baldes d'água. Então, criou muita expectativa, aí os lava-jatos, como que vão se fazer? Eu tive essa preocupação também, fui até os lava-jatos, eles já praticam a questão do reuso da água, uns já praticam a questão do poço artesiano. Então, acho que... Agora, a multa que prevê o projeto é a multa de R$100,00 e o dobro desse valor, como o senhor disse, em caso de reincidência. É claro que, como o senhor mesmo disse, o intuito original não é multar, mas em caso de descumprimento, o cidadão poderia ser multado. O senhor citou os lava-jatos, lava-jatos ou empresas que precisam utilizar água, se for água tratada e elas forem flagradas, também podem ser multados nesse caso? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que partir de um princípio aí, que a gente está falando de conscientizar. Não quer dizer que vai inibir do profissional do ramo de lava-jato, ele vai ter que fechar o lava-jato. Mas sim, ele vai ter que aproveitar ao máximo essa água. Eu tenho o exemplo do Javarim ali no bairro Interlagos, onde ele já usa já uma caixa, onde ele vai fazer mais duas. Para quê? A última água, que é aquela que ele não tem como mais usar, ele falou assim, não, eu vou usar para lavar por baixo do carro, para bater, para tirar o pesado da sujeira. Entendi. Bom, vereador, sempre que uma nova lei é criada, vem aquela velha pergunta, mas quem vai fiscalizar? Porque nós estamos no Brasil, um país de muitas leis, leis importantes, a gente sabe, mas cai naquele velho problema de quem vai acompanhar. Quem fiscalizaria essa reação? Olha, nesse primeiro momento, eu acho que o maior fiscalizador é a própria população. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente está convivendo com isso, a gente está vivendo, sentindo na pele. ficamos 36 horas apenas aqui sem água e você vê o caos que causa na cidade. Sufoco. Nós não estamos acostumados com isso, então você imagina quem está lá no sertão, quem sofre isso durante o ano todo. Então, assim, eu coloquei aqui, foi colocado na lei, que todos os órgãos competentes, tanto a prefeitura quanto o SAAI, mas vai existir um canal de comunicação, um 90, 181, algum número da prefeitura. Diz que denúncia, digamos assim. Exatamente, exatamente. Entendi. Agora, o senhor também no projeto, como eu disse, prevê a multa, mas define para que locais ou para que entidades esse dinheiro arrecadado, se porventura houver multa, irá. São entidades carentes e filantrópicas, é o que diz o projeto. Agora, como é que seria feita essa divisão em caso de que vamos... Vamos supor que arrecadou-se aí 10 mil reais. Como é que seria feita essa divisão e o critério de distribuição desse recurso? Olha, a princípio a gente sempre coloca o intestino na questão da educação, né? E a gente leva para o lado mais sensível. Hoje nós temos várias entidades, filantropias e linhares, que funcionam muito bem, onde envolve toda a nossa classe da sociedade civil. O exemplo é a Pestalozzi, o CLAM e outras entidades. Quando a gente se fala nesse projeto, a gente está também aproximando, e eu fiz essa citação na Câmara semana passada, todos os anos é apresentado pelas escolas do município projetos de reaproveitamento da água. Eu estive analisando o projeto da Escola Marília, uma escola grande, mais de 2 mil metros construídos, e é um projeto para você reaproveitar a água da chuva, reaproveitar a água do desperdício da própria lavagem da escola, ela fica em torno de 15 mil reais mensais. Esse recurso pode ser destinado a esses projetos educacionais ligados ao meio ambiente e o reaproveitamento da água. Entendi. Tá joia. Quero agradecer ao vereador Stéphan Silotti, né? Explicando esse projeto de lei, em que fase está o projeto? Olha só, foi lido na Câmara na última sessão, está em tramitação, está na Comissão de Justiça, o vereador Tarciso Silva, e os colegas também têm se sensibilizado. É um projeto que é um apelo popular, existe um clamor da nossa população, e eu tenho recebido várias ligações, vários contatos, estive também com técnicos ambientais, biólogos, onde as pessoas falam que isso tem que se estender. Hoje tem que haver uma concedização até em cima da lei estadual, o homem do campo. Então toda essa situação que abrange a questão da água, Cláudio, eu acho que nós temos que tomar um cuidado o máximo possível, um cuidado, levar isso realmente a sério, porque às vezes a gente fala, mas eu pago, eu tenho dinheiro, eu pago. Mas a gente tem que pensar no próximo. Acho que a água é vida e a gente tem que preservar a vida do próximo. Sem dúvida. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, aproveitando a sua presença aqui, nós vimos esta semana que os prefeitos de quase todos os municípios aqui do Espírito Santo foram à vitória reclamar com o governador, inclusive, e pedir ajuda aos deputados com relação a essa crise financeira a que passa o país, não é só o Estado do Espírito Santo. Dificuldade para pagamento de funcionários, manter a folha em dia e, enfim, as finanças em dia. Alguns cortes têm sido feitos por alguns gestores. Agora, em sua opinião, as câmaras, o senhor como parlamentar, a sua opinião, as câmaras de vereadores também não poderiam dar um apoio nesse momento tão difícil para os municípios? Olha só, a gente sofre especificamente em Linhares, nós deixamos de ter um deputado federal no ano passado. Isso é uma perda irreparável para o nosso município, que é onde nós tínhamos, com certeza, 15 milhões de verbas impositivas direta anual. O que a gente precisa agora, de nível estadual, é realmente fazer um apelo. Nós temos dois deputados estaduais no nosso município, nós temos a deputada Eliana, o deputado Guerino, e eu acho que a gente precisa receber esse carinho, a gente tem que deixar as particularidades políticas de lado e a gente tem que olhar o bem social, o bem-estar de todos, até porque eles receberam a maior votação dentro desse domicílio eleitoral que é Linhares. Sim, mas no caso aqui da nossa realidade Linhares, a Câmara não poderia dar uma ajuda, porque a Câmara de Linhares é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, ela recebe 6% de repasse de tudo que é arrecadado pelo município. Então, um orçamento de 500 milhões, o município arrecadando, dentro de um ano, a Câmara tem direito a receber pelo menos 35 milhões. A sobra de tudo isso não seria o caso de, de repente, a Câmara, não sei, um projeto de lei de devolver para ajudar o município a sair de um sufoco desses? Na verdade, em Linhares, esse número está equivocado. Nós temos um repasse mensal, que é aproximadamente 1 milhão e meio, isso aí é multiplicado, vezes 12 vai dar em torno de seus 17 milhões. Mas é o que diz a Constituição, são 6%. Mas hoje o município existe a lei orgânica, está lá construído no orçamento, na peça orçamentária, e o repasse que a Câmara recebe é metade disso que você está falando. É 1 milhão e meio. Mensal. Mensal. Exatamente. Então, o que ela recebe, que está dentro da peça dela, hoje vai chegar em torno de quê? Vai chegar em torno de 17 milhões. Mas não seria a hora também? Esse é o gasto anual. Isso se dá de quê? Hoje a Câmara tem sido muito parceira do município naquilo que é necessário para o município. Hoje não existe aquele vereador de oposição. O que é bom para o município, a gente está lá para somar, para votar, para participar. E isso é um crescimento para o nosso município. Eu acho que a parte maior, nós como legisladores, fiscalizadores, eu acho que essa contribuição, o prefeito não tem encontrado dificuldade quanto a isso. O presidente, o Viltinho Colega, tem conduzido isso muito bem. A gente sabe o que é bom para o município. Mas não seria o caso, vereador, eu estou insistindo nessa questão porque a gente vê as prefeituras, pelo menos quase 70 delas, quase 70 prefeitos foram à vitória, exatamente reclamada dessa dificuldade. E as câmaras, elas mantêm o seu trabalho normal, recebendo o repasse, como diz a lei. Mas não seria o caso das câmaras também fazerem um enxugamento de folha, reduzir um pouco do gasto, guardar um pouco desse dinheiro e repassá-lo à prefeitura ao final do ano, por exemplo? O que aconteceu com a Câmara de Linhares foi o seguinte, existia uma reserva que foi a reserva para a construção da sede tão sonhada. A gente não tem sede da prefeitura, a gente não tem rodoviária, a gente não tinha sede da Câmara. Nesses anos que se passaram, a reserva toda foi feita aplicação e ela foi restituída na obra da Câmara. Uma Câmara que custou 3 milhões de reais. Uma obra muito boa, uma obra satisfatória para a população. Então, se falar assim, que hoje existe essa reserva, a reserva foi toda aplicada ali na obra. Hoje já começa a ter um fundo novamente. Esse fundo é obrigatório, a mesa diretora, o presidente da Câmara, ele tem agora uma devolução a fazer para o município, não sei o valor exato qual que seja, mas ele tem um valor a repassar. Outra medida que nós adotamos, ao contrário de Câmara de Soretama, Câmara de outros lugares, foi a questão do não aumento de número de vagas de vereadores. Hoje a nossa Constituição fala que a gente pode ter até 21 vereadores na Câmara. Nós seguramos esse número, mesmo tendo alguns colegas que queriam ter mais cargos de vereadores, mais vagas para vereadores, seguramos em 13. Eu acho que tudo isso soma como um ganho. Às vezes, igual você está falando, qual o ganho real talvez seria hoje? Hoje não teria um ganho real, especificamente, devido à construção da sede da Câmara. Foi planejada a questão do dinheiro, foi planejada para a construção. Eu falo isso porque a gente vê e acompanha, até pelo portal da transparência da própria Câmara, a quantidade de servidores comissionados. E a Prefeitura fez um enxugamento, demitiu vários servidores. Não seria o caso da Câmara também, não seguir o exemplo e tentar enxugar também um pouco? Olha só, eu faço parte da mesa diretora. Estou desde 2013, me ausentei durante os cinco meses que estive à frente da Secretaria. É um caso especificado, a gente segue muito a regularidade do que o Ministério Público, do que os promotores também conduzem. Existe, talvez, seria uma melhor oportunidade esse diálogo, até mesmo com o presidente da Câmara. Eu não posso aqui estar falando por ele. Mas hoje eu acho que a Câmara, na sede, no espaço que está lá, eu acho que ela está de uma forma que contemple o atendimento à população. Entendi. Tá, jóia. Quero agradecer mais uma vez a presença do vereador Stéfano Silotti, do PDT, falando do seu projeto sobre o consumo consciente de água, esse projeto de lei que está transmitando na Câmara, e mencionando também a questão da crise econômica aqui no nosso município. Obrigado, vereador, pela presença, viu? Eu que agradeço. Gente, olha, esta edição do CINOTICIAS está terminando. Você continue contribuindo para fazer o nosso telejornal. Olha o e-mail aí para você mandar sugestões. pautalinhares.com Esta entrevista, reportagens, vídeos estão lá nas redes sociais. facebook.com.br tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone de contato é esse aí, 3373-2000. Boa noite, bom fim de semana, até a nossa próxima edição. Sim notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho